Olá, eu sou Isabela, sou psicóloga e faço parte da equipe de saúde e assistência social do Instituto Goi-Kui. Muitos são os relatos de agravo das vulnerabilidades e dos impactos na saúde das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale. Nesse mês especificamente, gostaríamos de falar dos impactos relatados pelas mulheres que são acolhidas pelo Instituto Goi-Kui, das áreas 4 e 5. As mulheres relatam modificações para pior em sua vida, alterações em suas rotinas diárias, perda da segurança alimentar e nutricional, angústias, incertezas, tristezas, adoecimento mental causado pelas preocupações com o bem-estar de suas famílias, pela incerteza quanto ao futuro, pela perda de renda e também relatam a perda de sonhos, a impossibilidade de hoje realizar aquilo com o qual elas sempre sonharam. Relatam ainda a ruptura de laços familiares e comunitários, com a necessidade que algumas pessoas tiveram que sair do território para buscar outras possibilidades decorrentes do impacto sofrido pelo rompimento da barragem. Nesse momento de grave crise sanitária, com a pandemia da Covid-19, segundo muitas pesquisas, as mulheres são as principais impactadas, porque elas são as principais responsáveis pelos cuidados com a casa, cuidado com os filhos, cuidado com as pessoas e com o bem-estar em seus lares. Além desse contexto de risco, muitas mulheres atingidas apontam a dificuldade de acessar os equipamentos públicos, unidades básicas de saúde, o CRAS, de ter acesso a exames, de ter acesso a consultas médicas, e isso as impacta ainda mais no dia a dia. O Instituto Guacui segue seu trabalho ao lado das mulheres, oferecendo apoio psicossocial na construção da matriz de danos e na luta pela reparação justa e integral. Você já vivenciou algum desses impactos? Já conseguiu conversar com a gente? Se não, liga pra gente, a gente quer te ouvir!